Está no ar, no automático, com Richard Tomberton. Pensa na primeira carta que vem na sua cabeça e trava ela aí, trava ela aí. Olha pro Thaizinho e você vai responder pra ele por que você escolheu exatamente um ass. Fala pra ele. Aí está, hein. Eu vou orar por ele. Cuidado, não. Eu não falei nada, ela já riu. 500 inscritos. 500 inscritos. 500 inscritos comemorando aonde? Teatronet em São Paulo, aqui no Shopping Vila Olímpia. Continuando a dinastia dos Jacksons para comemorar os nossos 500 inscritos. Dentro de instantes vai começar o show da Vanessa Jackson aqui no Teatronet. Olha a turminha que já está na fila. Como é que você chama? Iago. Iago? Olha que bonito, Iago. Esse nome Iago é da onde? Olha, tem um personagem de Shakespeare. Olha, Iago é cultura, ué. Já viu duas vezes? Já. Terceira vez? Terceira vez. Apresentador burro. Se ele falou que já viu duas vezes, é essa terceira vez, né? Tá certo. E você conhece a Vanessa Jackson? Não pessoalmente, mas eu conheço o trabalho dela um tempo. Manda um recado que ela vai estar vendo essa nossa... Vanessa, só quer dizer que você é maravilhosa. Você é uma inspiração pelo fato de ser negra, maravilhosa e cantar. Você é uma artista incrível. E inspira muita gente, inclusive a mim. Você canta também? Não. Você não canta nada? Nada, nada. Qual a música que você mais gosta da Whitney? Então vamos lá, vai comigo. Vai, eu e você, ou você, Iago. Eu vou te ajudar. Que bonito! Você já conhece a Vanessa Jackson? Sim, do fama. A gente veio de longe, sabe de onde a gente veio? Da onde vocês vieram? Manaus. Manaus, calor demais em Manaus. E a gente tava sendo mal frio aqui. Meu Deus em Manaus. Não, você comprou essa malha aqui, não é possível em Manaus. Recado pra Vanessa Jackson. Vanessa, você vai arrasar porque você sempre arrasa. Um beijo. Vanessa, um beijo. Agora, olha isso. O show da Vanessa Jackson, elas pediram pra tirar foto comigo. Vamos invadir o Teatronet agora. Tomara que a gente não seja preso. Pelo amor de Deus. Ó a segurança, ó a segurança. Não, desculpa nada. Por favor, fiquem à vontade. Aliás, você pode abrir a porta pra mim? Claro. Obrigado. Obrigado. Vem, consegui me invadir que ela abriu a porta. Vai, 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 vai. Invadimos os bastidores desse show espetáculo. Tributo ao item em Rio, sou com Vanessa Jackson, seu nome? Roberta Mesquita. Roberta Mesquita. Não precisa, eu vou fazer um número mental e vou falar que você é carioca. Uma curiosidade, que tipo de música que você gosta? Eu sou bem arquiteto. Manda uma aí, tio, o que você gosta? Eita, Beyoncé, eu gosto muito de Beyoncé. Qual? Quando ela começa? Vai, só comecei. Invadiu, ela invadiu. Meu Deus, a dinastia Jackson continua nos nossos inscritos. O Tarana, pra eu saber aqui, pra ele falar. Você viu que a Vanessa já puxou aqui a música da nossa querida Roberta. Daqui a pouco você vai ver ela lá no palco, o que ela faz na parte dançarística desse espetáculo. No mesmo. Nos vemos lá, tá bom? Ó, camarim dos músicos aqui do Show da Vanessa, vem cá. Vem vadindo. Opa, chegando, desculpa. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom. Prazer, Richard, tudo bem? Prazer. Do canal No Automático. Como é que você tá? Tudo bem, do céu. Você é o? Taizinho. Taizinho. E você é o? Fábio. Sensacional. Estamos no Automático, desculpa a invasão, a gente vai comemorar os 500 inscritos. 500 inscritos! O que você faz na banda? Sou tecladista. Sensacional. Há quanto tempo você já toca com esse time aqui? Com essa turma aqui? Na vida? Na vida, na vida. Mais de 20 anos, né? É mesmo? Mais de 20 anos. Começaram muito novos, né? Mais de 20. Muito novos. 18 anos. Não tem 20 anos com a topa? 18 anos. Não, vocês não vão brigar hoje no No Automático, pelo amor de Deus. Não, não, desculpa. Muito bem. Você, Taizinho. Baixa. Mas aquela piada sempre, mas o volume também? O volume é bem alto. Ah, imaginei. Sempre faz essa p***. Fabião, Fabião, você é o Batera. Eu sou o Batera. Sensacional. Como é essa hora antes de entrar no palco? Ela fica muito de boa. Até um pouco desconcentrado. Sei. Mas ajuda isso no palco? Relaxa, que eu já sou bem relaxado. Eu já sou mesmo. Isso, mais tranquilo. Tira, relaxa nada. Vem cá, Davi. Vem cá. O Davi, ele tem uma parte muito importante aqui na banda, porque ele que sopra aquele... Dá uma soprada? Aquela do I Will Always Love You. Dá aquela soprada. O show vai começando aqui em 5 minutos. Olha, você que está no meu automático hoje. Uma pergunta, Davi. Essa nota, aquela mais aguda, fecha o esfíncter pra soprar ou não? Não, de verdade. Fala. Não fecha. Não, é uma curiosidade que a gente tem, né? Porque é uma arte, é bonito, é bonito. Ligou agora, ele aplausos pra ele. Aê, sensacional. Kael, como é que você está, Kael? Beleza? Você é o guitarrista. Sim. Como é fazer esse show do tributo a Whitney Houston com a Vanessa? Tenho dois motivos. Mandava. O primeiro motivo é porque a cantora, a Whitney, foi referência pra gente. Desde criança. Sem dúvida. Sempre ouviu. E a outra coisa é tocar as músicas dela. Porque a gente, pô, curte pra caramba. Outro detalhe é estar com esses caras. É um prazer estar com esses caras e a seriedade do trabalho. Você vê que é legal, ó. A gente assiste o show, mas a gente não consegue imaginar o que está por trás, né? E ensaiam muito, não ensaiam muito? Pra chegar aqui? Tá, essa parte a gente vai editar, beleza? Não, não vai editar, vai desse jeito mesmo. Pronto, é isso aí. Ó, vem cá, ó. Ó, a gente tá aqui invadindo o palco. O show vai começar daqui a cinco minutos, ó lá, ó. Ali tá o nosso técnico. Ó, a galera entrando aqui, ó. Mostra aqui, mostra aqui, ó. Tá ouvindo? Isso não é uma invasão de abelhas, assassinas, no automático. Exercícios que a Vanessa tá fazendo pra colocar a voz no lugar. Olha que doido, hein? O que ela tá fazendo agora? A gente tá preparando a voz dela pro show de agora. Pro show. Você tá colocando ela no lugar, tem que colocar numa frequência ali pro show, né? Pô, a Vanessa trabalha bastante exercício de pressão, bastante exercício pra ela ganhar volume. Ela é uma cantora muito poderosa, mas tem um jeitinho certo pra acionar o músculo dela pra mandar ela ficar pirosa. De jeito nenhum. Pra você que acha que é só assistir o show e chegou lá e cantou, não é assim, né? Tem todo mundo preparo. Você já vira uma banda, a gente mostra a turma chegando, agora a Vanessa tá nos preparativos finais. A Pamela é demais, ela é assessora de império. Hoje ela está no automático. Como é trabalhar com a Vanessa? É demais. Não é porque ela tá aqui, pra falar mesmo. Não, não. Se você quiser a gente vai lá fora que eu vou falar a mesma coisa. Ela é isso que a gente vê na TV, no palco. E assim, é talento público. É muito legal mostrar toda essa preparação que a pessoa acha que subiu no palco, às vezes canta. Vanessa Jackson hoje no nosso No Automático, comemorando 500 inscritos. Vanessa, você está numa dinastia dos Jacksons, sabe por quê? Por quê? A gente comemorou 400 com o Rodrigo Teaser. Meu amigo, meu amigo. Eu sei, o nosso Michael Jackson. Ele fez com você, não fez com você há pouco tempo? Uma participação. Era um Black Divas. E aí eu preparei uma mágica pra você, Vanessa. A mágica é a seguinte. Você tem Facebook. Vanessa Jackson. Vanessa Jackson. Entre no Facebook de Vanessa Jackson. Vanessa, essa é a nossa mãozinha do Facebook. E aqui eu pesquisei um pouquinho da sua vida e coloquei, acho que, alguns cantores que você ia gostar. Acertei? Alguns, acertei? Alguns mais que os outros. Alguns mais que os outros. Ó, só pra você saber que o Magic Facebook é o Facebook dos mágicos. E o nosso lema é já escolhemos o seu primeiro amigo. Olha isso que você vai fazer, ó. Eu vou deixar aqui, ó. Embaixo do cabelo. Você vai colocar essa mãozinha na frente de um cantor qualquer, que você quiser pra ser seu amigo. Mas a gente já escolheu o seu amigo. Só lembre disso. Tá. Por exemplo, se você gosta da Whitney Houston, você vai parar na Whitney. Mas assim, é óbvio que você ia escolher ela, porque a gente tá no... Tem quatro aí que eu gosto e tem dois que são os meus ídolos. São seus ídolos. Eu duvido que você acerte quais são os meus dois ídolos. Mas ok. Vamos tentar. Vamos tentar. Você vai parar essa mãozinha na frente do cantor que você quiser. Ó, vou deixar isso aqui e esse meu cadelinho aqui. Em primeiro lugar ainda. O Michael. Sempre. Você quer trocar? Eu vou colocar... Não. Se você não quiser trocar, não precisa trocar. É o Michael. Lembra que eu te falei que o Magic Fans Book já escolheu o seu primeiro amigo? Lembro. Vanessa, veja isso. Você já é amiga de Michael Jackson? Um beijo no automático. Pegou. Ganhei um beijo de Vanessa Jackson. Receba na sua cara. Sensacional. E agora a gente vai mostrar trechinhas do show. Esse show espetacular. Esse tributo a Whitney Houston. Feita por esse talento legitimamente brasileiro lá no palco. Vanessa. Mua! Mua! Mua!